Essa é pros cachaceiros, gente do céu, vai acabar com a pinga do boteco, mais ou menos assim, chora safadão. Guardei a foto colorida que você me deu, guardei o resto de perfume que você deixou. Guardei uma carta de amor que você me escreveu, guardei as bonitas lembranças de quando você me amou. Guardei a foto toda colorida e desinibida, que fez com tanto capricho pra me provocar. O perfume que você usava em seu lindo corpo, ficando ainda mais cheirosa pra me conquistar. Pra mim não tem nenhum valor se você for embora. Agora não tem outro jeito a não ser chorar. A foto toda colorida e desinibida. O perfume que você usava em seu lindo corpo, ficando ainda mais cheirosa pra me conquistar. Pra mim não tem nenhum valor se você for embora. Agora não tem outro jeito a não ser chorar. É isso aí gente, fica com Deus e vamos que vamos.